Não importa se o destino é algum município paraense ou para outro estado, as passagens estão mais caras para quem está saindo de viagem no feriado. Em relação ao feriado do ano passado, o aumento foi generalizado, os aumentos foram generalizados. O lado que você correr, você na verdade vai ter um baque forte de aumento de custos. Se você optar pelo transporte particular, também teve aumento porque os combustíveis subiram bem e subiram muito em relação ao mesmo período do ano passado. Então os custos nesse feriado estão bem maiores do que o ano passado. O levantamento do Dia Eze Pará aponta um reajuste de 12% no custo do transporte rodoviário intermunicipal e de 10% no interestadual. A Marcela, que está indo para Tomé Assu, sentiu a diferença. Está bastante caro. Assim, como eu não vou frequentemente, está um pouco salgado. Mas além dos bilhetes mais salgados, quem está viajando no feriado prolongado também vai encontrar preços de serviços e produtos mais elevados. Ninguém olha para o custo, olha para o evento. Aí você vai para o evento, não olha para o custo e o custo vai ser muito alto, se endivida, via de regra até cartão de crédito e quando volta, se sente num período desse, você tem os outros custos que vai ter que pagar. Com crianças, os gastos são ainda mais altos. Que o diga a Vanessa que viaja para Salinas com os filhos Chanderson e Jadson. Eu vou tentar aproveitar o final de semana, estamos indo para casas de parente e tentar economizar ao máximo, né, para não voltarmos com dívidas de lá. Com alta de preços generalizada, o cuidado é tentar guardar algum dinheiro porque logo depois do feriado as férias já estão batendo na porta. A missão é aproveitar, mas tentar não contrair muitas dívidas. Muita gente gostaria de estar nesse ônibus para Fortaleza, mas a Emily garante que vai tentar não gastar muito. A gente tem que olhar muito para o que a gente precisa mesmo, ao invés de querer comprar coisas que a gente não precisa. E enquanto muita gente vai gastar, a Josiane está indo para ganhar. Olha, eu vou aproveitar trabalhando, porque eu estou viajando a trabalho.